e vamos lá rapaziada o doge swap perfil ainda continua aí suspeita então em relação a esse perfil aqui tá dando muito bom não né link do hacker então não é confiável aí confiar nessa swap ainda que lógico apagou aqueles históricos todos mas esqueceu de desfixar aqui tá um negócio meio estranho temos que aguardar aí o baby doge se manifestar para dizer se está tranquilo esse perfil ou não tá agora quando você vem no baby doge nft você já observa que foi ajeitado as paradinhas né e o jeitinho baby doge de antes voltou ao normal aquela coisa de botar as fotos da nft falar algumas coisas nft e ficar por isso mesmo aqui voltou a normalidade apagou aquelas doideira toda que o hacker tinha feito aquela bagunça e tá na área aí das coleções da divulgando tudo certinho tudo bonitinho suspeito ainda só tem o baby doge swap ainda baby doge apesar de ter trocado os dois links anexado entre algumas coisas o fixado aí que tá estragando o perfil ainda baby doge vai ter que ralar aí né para nos atualizar de quando o perfil vai voltar a sua extrema normalidade quando saberemos vocês evidentemente vai aguardar a notícia aqui que eu sempre falo mesmo porém 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 saberemos quando bem pode já desfixar aqui tá desfixar e atualizar todos atualizar de maneira direta ó voltou à normalidade por enquanto qualquer link em outros perfis baby doge ainda mais prometendo coisa que não existe vocês já nem clica para não acabar virando vítima